Eu queria só passar essa questão de vacinas e ir pra todos os outros vários temas que a gente precisa falar agora, mas daí vai lá uma moeda e solta esse tweet. E tem tanta coisa errada, né, ele tem tantos problemas nisso que a gente tem que fazer outro vídeo pra ressaltar isso e falar não existe resolução de conflitos enquanto você tem estado em cima das coisas. Vamos pegar o tweet aí um pedaço por vez. A vida em sua cidade pressupõe liberdade com responsabilidade. Até aí tudo bem, é o que libertários defendem. Você é livre pra fazer o que você quiser da sua vida desde que você não agride os outros. Ah, então você tá dizendo que ele é libertário. Não, porque é só olhar o resto do tweet. Eu só tô dizendo essa frase, só ela. Tá, agora o problema é Quem decide não tomar vacinas, que evitam doenças contagiosas, não deveria poder frequentar espaços públicos, ruas, hospitais e escolas. E sim permanecer isolado até que todos os outros estejam vacinados. Ou seja, tá, se você não toma vacina, você é obrigado a ficar em casa. Então assim, eu não tô dizendo que vacinas são obrigatórias, só tô dizendo que se você não quiser tomar, você fica em casa, fechado, restrito, enjaulado. E aí, só quando depois que todo mundo tomar vacina, você pode sair. Então você pode dizer assim, ah, não, ele não tá necessariamente dizendo que ele é obrigatório. Tá, mas convenhamos que na prática ele tá dizendo, ah, não, não, eu não tô brigando com você. Você pode não fazer isso, é só você se esconder embaixo de uma pedra por um ano e meio. E depois teve até a Janaína Pascoal que fez uma pergunta que se resume muito simplesmente a Tá, mas como é que o Estado vai fazer isso valer? Que é a pergunta que eu faria isso também. Tá, e se eu sair de casa? E se eu não quiser tomar essa vacina por Covid e eu sair de casa? Você vai fazer? O quê? O que você propõe que seja feito com a minha pessoa? E se eu resistir a essa coisa e continuar querendo sair de casa? O que então você propõe que seja feito com a minha pessoa? Porque essa que é a coisa, assim, não que a Janaína Pascoal tenha falado isso. Isso que eu vou falar agora é um ponto libertário. No fim das contas, todas as leis que o Estado coloca são sob ameaça de morte. Porque e se você não obedecer? Por exemplo, ah, você não pode dirigir acima da velocidade na via. Tá, digamos que a via 60 eu passei a 67, eu vou ter uma multa. E se eu não pagar? Ah, a sua licença não vai ser renovada. E se eu depois disso não fizer nada de errado? Não fazer nada de errado? Eu só andei uma vez a 67 e eu não paguei essa multa. Ah, vou pegar o teu carro e vamos prender ele. Bom, e se eu não quiser entregar o meu carro? Bom, vamos tirar ele à força. E se eu resistir? Não, vou um. Tirar um tabéfão na sua cara. E se eu me defender? Porque estão me agredindo. E aí, eventualmente... Bom, e daí um policial te mata. Tipo, a resposta é isso. Então, isso é uma coisa que vários professores de direito, inclusive, falam. Não defenda uma lei. Não defenda uma intervenção em estatua em cima de uma coisa. Se você, no fim das contas, não achar que quem quebrar ela tem que morrer. Porque, no fim das contas, é isso que é a posição que está sendo colocada. Isso quase nunca é executado. Isso quase nunca é feito valer. Mas tá lá. Ah, e a resposta dele é meio nada. Porque, tá, mas voto é obrigatório, mas a polícia não pune você, não invade a tua casa e te obriga a votar. Tá, mas não é o caso de você ir fazer alguma coisa? É o caso de você ser impedido de fazer alguma coisa? Aqui, volta a pergunta de se eu sair de casa. Eu vou tomar uma multinha de cinco reais? Como é não votar? Porque, se é o caso, ah, convenhamos, né? Porque vamos combinar. Ou a sanção, pra você violar isso, é alguma coisa completamente inócua, tipo, não votar, que você paga uma multinha muito besta lá, e se você for renovar o teu passaporte, você tem que pagar um negocinho lá e dane-se. O que, muitas vezes, é mais barato do que, de fato, o trampo de você ir votar. Então, honestamente, você tá realmente sendo punido. Ou você tem uma sanção inócua assim, e daí é tipo, então não é sério. Ou você tem uma sanção séria, né? Vamos combinar isso. E tem também o argumento de, ah, não, mas tem a lei 13979, de que diz que vacinas vão ser obrigatórias e tudo mais. Sim, mas a discussão aqui, em parte, ela é sobre obrigatoriedade de vacinas ou não. Mas, vamos ser sinceros que a maior parte da discussão agora é sobre esta vacina de Covid que está vindo, que o Dória comprou lá, que veio da China, que algumas pessoas estão suspeitas. E, aí, não interessa nem o mérito se elas estão corretas ou não de serem suspeitas nisso. O fato é que é sobre esta em específico. Então, vamos... Então, a gente não tá falando dessa lei em específico, embora seja muito importante lembrar que o Bolsonaro sancionou uma lei de obrigatoriedade de vacinas e agora tá sendo contra, então é meio tipo, querido, vamos ser você coerente aí também, né? Escolhe. Ou um ou outro, os dois não dá. Mas o ponto é que muitas pessoas estão falando, cara, não é que eu sou contra vacinas ou eu sou antivacina, eu só tô preocupado com essa. É só isso aqui que eu tô meio... Só porque eu não quero comprar um carro em específico não quer dizer que eu sou anti-motores. Eu espero que isso não seja um conceito muito complexo pras pessoas. Mas, às vezes, eu me surpreendo. O fato aqui é que a interpretação mais correta que eu vejo nessa situação é que ele tá dizendo, ó, tem que ter uma sanção pesada pra caramba se você sair de casa enquanto as outras pessoas não se vacinaram com essa vacina aí. Então, você vai ter que ficar aí embaixo na pedra por sabe-se lá quanto tempo até isso aqui ser resolvido. O que é fucking absurdo. Não. Porque, tipo, não, não tô obrigando você a ser vacinado. Só tô obrigando você a ficar embaixo na pedra por, sei lá, seis a dezoito meses dependendo da deficiência do Estado brasileiro em vacinar toda a população. E se o número de pessoas que resistir for tão grande que você não bate a imunidade de rebanho? E aí? E aí? A gente só fala, boito, você fica em casa pra sempre? É. Quanto mais você leva esse raciocínio pra frente, mais você chega em lugares, no mínimo, meio... Você tem certeza? Você quer ler de novo e me dizer se é isso que você acha ainda depois que você releu? Certeza? Agora, o ponto maior aqui é que volta pra o que eu tô apontando o tempo todo nesse negócio de vacinas ou máscaras ou... Isso é uma questão de padrões de segurança e isso é uma questão de regras de governança e isso só pode ser decidido de maneira com sucesso. Só pode resolver conflitos se você tem propriedade privada. Por quê? Sem isso você não tem uma resolução de conflitos. Porque nós temos duas possibilidades aqui. Um, pessoas são obrigadas a fazer lockdown, usar máscaras, sei lá, algum nível de... São obrigadas a se vacinar. Algum nível de medida de segurança é imposto com força e uso e ameaça de agressão e, no fim das contas, ameaça de morte pelo Estado. Ou isso, o que gera um conflito e gera uma violação de propriedade privada. Ou, nenhum padrão de segurança é colocado, imposto nas pessoas, elas fazem voluntariamente o que elas quiserem. E sendo que vários lugares do Brasil, várias empresas, espaços, etc., não tem autoridade legal dentro da legislação brasileira para impor essas regras, o que também é um problema muito grave e eu já chego nisso, e um monte de gente vai ficar doente, daí vai para o SUS e gera um custo, e daí um monte de gente que colocou padrões de segurança e se cuidou vai ser obrigado a pagar por quem não fez isso. No mínimo, existem essas duas posições. Qual delas resolve conflitos? Qual delas todo mundo fala? Ah, tá bom, então faz quem quer, não faz quem não quer. É, nenhuma. Nenhuma das soluções resolve o conflito. Porque nas duas, pessoas são invadidas na sua propriedade, na sua vida, são obrigadas a financiar alguma coisa que elas não querem, são obrigadas a aderir a alguma regra de comportamento que elas não concordaram por uma organização que elas não concordaram. Não existe solução de conflitos ou possibilidade de produção de regras. Isso é uma coisa bem libertária de se falar. produção de regras. Porque a gente pensa muito, piloto automático das pessoas, que quem estabelece regras e leis é o congresso, é o estado e tudo mais. Mas não! A sua casa, um shopping, um pet shop, todos eles têm regras. E eles são colocados pelas organizações que são donas delas, pensando em qual é o melhor trade-off entre vantagens, seguranças, etc, e custos e incômodos para quem está participando no ambiente. Então, produzir essas regras é parte da tecnologia, é parte de você empreender. Um parque de diversões tem regras, e eles precisam pensar qual é o melhor conjunto de regras que a gente pode encontrar, que promove segurança, e promove, enfim, coisas positivas, ao mesmo tempo que isso protege, isso não atrapalha a pessoa se divertir no parque de diversões. Você pode chegar no parque de diversões e colocar É proibido gritar sem emocionar, sorrir ou correr. Por que você faria isso? Ah, não, mas porque daí ninguém se acidenta ou se incomoda com o barulho. Sim, mas... Então, produção de regras é importante nesse ambiente. E o que acontece é que, como produzir qualquer outra coisa, o estado é incapaz de produzir regras de sucesso, porque as pessoas são obrigadas a participar e financiar o estado, elas são obrigadas a participar e financiar essas regras e quem supervisionar essas regras. Então, em última análise, elas não precisam funcionar, elas não atendem as necessidades das pessoas participantes, e elas podem, inclusive, ser, e muito frequentemente são deturpadas, pro ganho de quem está no controle do estado. O único jeito que você consegue colocar padrões de segurança de maneira com sucesso é tendo propriedade privada. Ah, mas parques... Porque ele falou, ah, deveria ser proibido de frequentar espaços públicos, ruas, hospitais e escolas. Não. Os donos desses espaços deveriam ter a liberdade de colocar qual é a regra de padrão de segurança que eles querem ir lá. Você pode vir aqui desde que você esteja com máscara? Você pode vir aqui desde que você passe o acujão na porta? Você pode vir aqui, dane-se. Você não pode vir aqui se você não foi vacinado. Você pode vir aqui se você não foi vacinado pra essa vacina, nós estamos suspeitos dela, não sabemos, mas se for provado que ela passou nesse, nesse, nesse critério de segurança, ela se torna obrigatória, então você pode entrar aqui só se você estiver vacinado. Isso tem que ser uma decisão privada de cada um dos donos desses espaços. porque nesse caso aqui, ah, eles têm que ser proibidos de escolas. E se o dono da escola não liga? E se o dono da escola falar, não, eu não quero exigir isso. E os pais que não quiserem trazer suas crianças porque eu não tô exigindo essa vacina, podem ficar em casa e pagar uma mensalidade reduzida, e as crianças não vão ter faltas, ou enfim, a gente vai dar um jeito aqui e tudo mais, mas quem quiser vier, vem. E se ele quiser fazer isso? E se um hospital quiser fazer isso? E se uma praça privada, como deveriam existir, quiser fazer isso? Não, porque... Sim, sim, você pode vir aqui, a gente não gostou da regra do momento, mas pode entrar, e se ele quiser? Você vai proibir ele. Então você vai estar com a polícia de um lado, mantendo o cara em casa, e do outro lado, fazendo um cordão ou... Isso deveria ser decidido por pessoas privadas, por espaços privados, porque daí o que acontece? Alguns lugares vão colocar padrões de segurança mais estritos, outros menos, isso vai ter muito a ver com qual é o público que eles querem atrair, qual é o risco colocado lá, qual é o conhecimento sobre, enfim, e vai quem quer, não vai quem não quer. Ah, eu não gostei. Não vai? É só não ir. É só você ir nos lugares onde tem as regras que você gosta. E aí o que acontece é que você tem uma sociedade onde as regras, onde a estrutura legislativa, institucional, etc, está muito mais próxima do que você desejaria, e você não é obrigado a financiar uma coisa que você discorda. Que é o problema também do SUS. No SUS você é obrigado a financiar a irresponsabilidade dos outros. Então se o cara enche a cara, enfia o carro num poste lá e se estrupia todo, você vai ter que pagar pro cara ser atendido no SUS. Mas ele que bebeu e dirigiu? Por que que eu pago isso? E não ele. Mas de novo vai ser o problema de invasão de propriedade privada. Uma vez que o Estado vai lá e fala, não, 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 todo mundo vai ser obrigado a pagar, você não tem mais a possibilidade de produção legislativa, de produção de regras que resolva o conflito. Você só tem, essa é a minha opinião, eu vou obrigar vocês a aceitar isso. Ah, mas eu não gostei. Vamos calar essa boca? Se não vai ter uma multa, alguma coisa assim, não sei. E aí que tá o problema do liberalismo clássico ou do minarquismo? Porque embora eles reconheçam que reduzir o Estado fortemente é muito importante, o que já é um mérito muito bom, legal, ok? Ainda não existe um reconhecimento de onde quer que ele fique, não existe a possibilidade de cálculo econômico, não existe a possibilidade de produção de regras que atendam verdadeiramente as pessoas. E não existe ética também, porque você tá obrigando as pessoas ainda a participarem disso. Então assim, sim, você acertou 80, 90% da prova, mas isso aqui que você errou, você ainda tá insistindo no erro. Então, não tem como você ter resolução de conflitos, não tem como você ter uma sociedade com liberdade e responsabilidade genuína 100%, sem ter uma sociedade 100% de propriedade privada, que é o que libertários propõem. Esse problema de vacinas expõe isso muito claramente, porque ele mostra como você não consegue estabelecer regras de ambiente sem obrigar alguém a alguma coisa muito maluca, sem violar as pessoas de alguma forma, seja de um lado ou do outro. É só que, como eu falo várias vezes, e eu acho isso muito importante as pessoas entenderem, é hábito das pessoas acharem que o Estado vai colocar regras, porque a gente cresceu nisso. Eu fiz uma thread sobre isso no Twitter, que eu dei o exemplo de restaurantes. A gente acha que é normal um restaurante, ele mesmo decidir o que ele vai cozinhar, como, quanto ele vai cobrar, qual o dress code que ele vai exigir, como ele vai fazer a disposição do restaurante do mais, a gente acha isso normal. Assim como a gente acha normal, muita gente acha normal o Estado colocar regras, mas é porque a gente cresceu nessas coisas. Agora, se o Estado fosse lá e estatizasse todos os restaurantes, e decidisse, então, como vai ser o cardápio de todos eles, qual vai ser o dress code, como vai ser a disposição deles, é óbvio que isso não ia funcionar. A mesma coisa acontece quando o Estado tenta criar legislação, quando o Estado tenta colocar regras, e, entre elas, padrões de segurança. Ele não vai fazer uma coisa que atende você, ele vai fazer uma coisa que atende políticos, ou que atende, muitas vezes, os medos. Eu acho que essa crise do Covid mostrou isso muito bem para o brasileiro mediano. Política pública no Brasil não é feita, braseado em dados, ciência, evidência, etc. É feita em... Pronto. É assim que é a produção de uma lei. Ah, eu acho que é isso. Ah, não sei o que. Então eu vou botar isso aqui mesmo. Ah, mas vai dar ruim. Ah, mas muda esse negócio aqui, só para espizinhar o outro senador lá. Pronto, acabou. E vamos colocar os negócios aqui, porque a gente tem uma convicção que a gente achou legal. E daí você acaba com algumas cidades fazendo redução de horários, e outras fazendo extensão de horários. E você acaba com, tipo, ah, não, supermercados têm que funcionar em horário reduzido, para reduzir contágio, mas eleições vão ter horário estendido, porque daí dispersa as pessoas. Ninguém colocou as duas uma do lado do outro. Não. Política pública no Brasil não é feita com critério, é feita com derp. Ok? E essa é a mesma coisa que vai acontecer com qualquer produção de regras, quando você coloca o Estado em cima. Não tem como resolver a questão. Então, o único jeito de você fazer isso é privatizar espaços, todos, e falar para os donos. E assim, donos da galera pensa Coca-Cola, eu estou pensando assim, os moradores, a praça. Ah, a praça pública, privatiza para quem está ao redor. Pronto, plau, pronto. Se isso é uma corporação, todo mundo é sócio, feito, ok? Vocês decidem a regra, acabou. Só assim você consegue ter uma produção de regras, e de padrões de segurança, que atende verdadeiramente as pessoas, e tem uma sociedade de liberdade, com responsabilidade. O que também, para encerrar, chega no debate de, no fim das contas, qual é a sociedade que você quer, e como que a gente vai chegar nela? Como é que você espera chegar nela? Como é que você... Qual que é o sistema que você espera que produza isso? Porque todo mundo vai ter visões diferentes. A gente pode, ou, cada um ter a sua propriedade privada, e estabelecer as suas regras, e as pessoas vão se associando, ou deixando de se associar, dependendo daquilo, de como aquilo se adequa ao que elas querem, seja as regras, as culturas, como é viver lá, o urbanismo, os memes que tem lá, enfim, cada um vai pra onde quer, ou, todo mundo fica embaixo de um estado, e fica votando pra ver qual que vai ser imposta, e no fim das contas, é um garrancho legislativo. Qual dos dois, tem a melhor capacidade de produzir a sociedade, que você gostaria? Ou de produzir as sociedades, os diferentes lugares, espaços geográficos, ou digitais, etc, que mais se adequam, à visão de sociedade das pessoas, que participam lá? Isso também é uma coisa que tá em jogo aqui, e pra mim, é muito claro que quando você coloca espaços privatizados, e a possibilidade das pessoas produzirem a sua própria sociedade, ao invés de um estado desenhar isso pra elas, você consegue uma coisa muito mais próxima do que você quer. E daí o que vai acontecer? Vai ter algumas que vão ter altos padrões de segurança, e só tá lá quem quer tudo bem, ok? E vão ter algumas que vão falar, não, cara, você não é obrigado a tomar essa vacina chinesa aí, faz o que você quiser, depois a gente vê esse negócio aqui, mas não, eu não vou te obrigar a ficar em casa, e ninguém é obrigado a participar de nada. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.